Eram três carcanéis, agora não tem dois. Como bota o zoom aqui? Como é o zoom aqui, mano? Ah, tá ruim de focar a câmera. Pronto, botar a mão assim na frente e focar mais. São dois carcanéis, galera, eles tão namorando. Já tinham três da garinha, acho que ele era. O outro que voou era um macho também, tava querendo namorar, só que foi embora. Ah, Lia, podem ver agora, são dois. É que tá bom esse menino. É dor ou medo? Fica na tua, não. Não vai fazer o que pode? Tu já tá na tua, porque tu... É dor ou medo? É dor ou medo? Lucas, não é porque tu tinha que apagar aquela live. Graças a Deus. Ué, enquanto eu não dou a roquinha com o bicho, não limpa a sujeira dele. Gostou? Minha, bota o plástico na mão, recolha com esses papéis. Agenda essa cadeira na conta e tal. Foi isso aí, gente.